Você já foi a Bahia, nega? Não? Então vá! Quem vai é o bom fim, minha nega? Nunca mais quer voltar! Muita sorte teve, muita sorte tem, muita sorte terá! Você já foi a Bahia, nega? Não? Então vá! Lá tem Batapá? Então vá! Lá tem Munguçá? Então vá! Lá tem Carungu? Então vá! Se quiser sambar? Então vá! Nas sacadas de sobrados da velha São Salvador A lembrança de donzelas do tempo do imperador Tudo, tudo na Bahia Faz a gente querer bem A Bahia tem um jeito Que nenhuma terra tem Lá tem Batapá? Então vá! Lá tem Munguçá? Então vá! Lá tem Carungu? Então vá! Se quiser sambar, então vá! Cansei de trabalhar toda semana Meu sábado não vou desperdiçar Já fiz o meu programa presta noite Já sei aonde é Que eu vou passar Um bom lugar Para encontrar Copacabana E passear à beira-mar Copacabana Um bom jantar Depois dançar Copacabana Um só lugar para se amar Copacabana A noite passa tão depressa Mas vou voltar-se pra semana Copacabana Um novo amor Eu encontrar Copacabana 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 Dorme, meu bem, que a noite é de paz E tu em meus braços estás Deixa, meu bem, a calma envolver Teus olhos, teu corpo, teu ser A noite vai, outro dia virá Mas junto a ti aqui me encontrará Dorme, meu bem, repousa em mim Teu sonho, teu mundo sem fim A noite vai, outro dia virá A noite vai, outro dia virá Mas junto a ti aqui me encontrará Dorme, meu bem, repousa em mim Teu sonho, teu mundo sem fim Sabriubibap, 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 Sab Eu digo tantas vezes pra você, o quê? Gosto de você demais, eu gosto de você demais Eu sei, posso até lhe aborrecer Mas o que é que eu vou fazer? Fico chato só porque eu gosto de você demais Eu gosto de você demais, sim, gosto de você demais Eu gosto de você demais Eu gosto de você demais, eu gosto de você demais Eu vivo só dizendo pra você, o quê? Gosto de você demais, gosto de você demais Sabriubibap, 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 liubibapibap Sabriubibap, 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 liubibap, liubibap A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL